O que é você, meu filho? Senhor Burnett, eu sou o Red. Tá fazendo o que aqui? Vim buscar a Mega. O quê? Vim buscar a Mega. Tem quantos anos? Tenho 15, senhor Burnett. Desgraçado, parece 30. Marcos, quem é que tá com você aí na porta? É o Red. Mas quem é o Red? Vim buscar a Mega. O que você quer, mano? Mostra a identidade. Eu não trouxe, senhor. Ah, não tem identidade? Encosta na parede, então. Não, qual é o teu problema? Esses pirrados dos Thundercats acham que sabem tudo. Quantos anos você tem? 15. É ruim, deve ter 30. Esse é o Mar. Sabe lutar? Sei. Você sabe lutar? Ah, qual é, Maré? Você não sabe lutar? Olha só pra você. Mar, Mar. Não, não, pera aí. Eu quero saber se o cara sabe lutar. Calma, pera aí, cara. Quanto alguém vai levar minha sobrinha pra sair? Eu quero saber se sabe lutar. Escuta, traz minha filha pra casa até as 10 e 1. Se ela não estiver em casa às 10 e 1, eu vou pegar o meu carro, tá bom? Armado, carregado e caçando você por aí. Tá me ouvindo? E aí eu vou com ele. Fala alguma coisa aí, Ray.